PAPO RETO 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 PAPO RE FAL ஆ PAPO RETO FRID PAPO RETO PAPO RETO feito pelo nosso projeto e explica para a gente o melhor sobre essa peça fala para a gente o intuito de envolver a comunidade ali no Bairro Corto e as demais regiões do Rio Cricaré para que as pessoas participem e ajudem também, porque vocês que já estiveram pelas escolas aqui no município e na região do Espírito Santo, aqui na região norte eu te anunciando aqui nos últimos programas as outras peças que já aconteceram e agradeço mesmo de coração a participação de vocês aqui hoje fique à vontade e seja bem-vinda boa tarde Alexandre boa tarde amigos e ouvintes do programa Papo Reto para nós aqui é uma honra de estar aqui receber o convite para vir aqui falar do espetáculo falar desse teatro que inaugurou no Porto bom vou falar logo da peça a Cigarra e a Formiga como todos sabem é uma fábula que tem uma mensagem uma mensagem tanto quanto intrigante que a a Formiga ela é a trabalhadora e a Cigarra gosta de ficar só na farra cantando e na realidade na fábula real a Cigarra fica fica ao relento quando chegou o inverno e a Formiga ficou bem bom porque trabalhou e tudo só que no nosso espetáculo a gente fez uma releitura a Cigarra ela tem oportunidade de melhorar de crescer com a ajuda da Formiga e a peça essa temporada que a gente está fazendo no Porto ela é exclusivamente para criança mas também os adultos podem assistir e se divertem muito também com o espetáculo e é uma nova roupagem né a gente em vez da da Formiga carregar sementes e folhas para para a dispensa do formigueiro na verdade ela está montando a biblioteca para elas passarem o inverno fazendo leituras então assim é um espetáculo muito divertido as crianças adoram participar e a gente está muito feliz com essa temporada aqui no no sítio histórico no teatro Doutor Zé que é um teatro extremamente charmoso super seguro cabe só 90 pessoas é um teatro completo tem de tudo e a gente está feliz muito feliz com esse teatro e aproveitando essa oportunidade para convidar a população para comparecer amanhã o espetáculo será apresentado às 16 horas e também às 17 horas é mais ou menos 30, 35 minutos de peça e é muito divertido a gente está com a criança aqui no estúdio e a gente já convidamos ela vai assistir né Lenin e e é isso agradecer ao Toninho e ao Zé Carlos por terem é por terem aberto esse teatro foi um sacrifício muito grande deles eles gostam de cultura e não é só a peça que está em cartaz né gente semana que vem tem um show de busca MPB é Boca Erudita com o Marcão a filha e e o o Geno que é o baterista da banda né enfim um espetáculo bacana também é do bem é cultura é arte eleva nossa alma eleva nosso pensamento quando o artista está trabalhando ele está em conexão com Deus ele está inspirado então é do bem teatro cultura arte é do bem e tem esse amigo nosso Alexandre que adora divulgar ele também ajuda bastante no curso de cultura viu Alexandre bacana queria aproveitar deixa se me permitir quero convidar também a população hoje tem um grande evento no CEP é o quarto festival de inverno com o Clarim hoje à noite a partir de às 20 horas o Clarim vai estar recebendo o coral da UFES de Vitória a Lira Matéense vai fazer a abertura hoje outros artistas vão se apresentar é um espetáculo de mais de duas horas de música de qualidade música do bem música que eleva nossa alma então o povo está convidado a participar tem que adquirir o ingresso né e é isso ontem lotou teve apresentações maravilhosas ontem o povo vibrou bastante e é a música popular brasileira em alta em êxtase na voz desses artistas acaba né tirando a juventude da rua a juventude do crime das drogas e eu creio que não é só o teatro como todos os outros meios que a gente tem feito né a questão da música seja do rap o funk o setanejo a música clássica entendeu como o pessoal da Lira que sempre está com a gente participando nas reuniões né então tive com o Rui também correndo atrás aí de coisinhas para que quem sabe esse conselho de cultura aqui na cidade de São Mateus seja né valorizado a gente sempre aqui divulgando né fazendo um trabalho sério ali dentro ali em parceria de todos os grupos que estão todas as câmeras né que participam e eu fico assim agradecido mesmo de poder estar divulgando não só o teatro mas todas as culturas em prol da juventude em prol né do trabalho de rua porque às vezes o pessoal não participa não valoriza por falta né de conhecimento por falta de divulgação e acaba perdendo que age melhor aí né na cidade porque é igual aqui vendas né com você com o Nick e às vezes o que que é 10 reais gente pra poder né tá participando do evento como este o que que é tá ali levando um filho uma criança pra poder tá valorizando esse tipo de cultura e tá já ensinando desde cedo para que essas crianças possam seguir o caminho do bem então nada melhor do que o teatro do que a música né pra poder tá ensinando né esses jovens o caminho certo e fica à vontade dele também pra poder tá voltando outras vezes eu creio que quem puder tá indo a gente convida aqui a todos né e tem a questão também do panfleto né o Nick se lembrou e fala pra gente quem tiver o panfleto que já foi entregue nas escolas como foi feito o trabalho de divulgação boa tarde é o seguinte tem um panfleto esse panfleto quem chegar com esse panfleto lá tem direito a uma pipoca é isso aí uma pipoca além de pipoca relembrando os ingressos estão 20 reais mas tem desconto de 50% professores crianças é deficiente físico acima de 60 quem doa sangue é isso aí gente vale a pena ir o espetáculo é maravilhoso e viva o teatro e vá ao teatro boa tarde e você que queira participar às vezes mesmo que em poucas condições essa crise de hoje não percam vai lá prestigiar nossos amigos aí do teatro a galera também da música como o teatro está ali para o espaço em si para poder estar abraçando novas ideias e vamos que vamos de mais música até as 16 horas muito obrigado Nick e até a próxima gente participem e se der eu vou estar lá com o presente apesar que é um horário no qual para mim fica meio difícil os domingos devido a questão de trabalho mas a gente está junto estamos juntos e vamos que vamos projetos jovens abençoados diga não às drogas e sim a Jesus e a vida uma simples atitude de ajudar para aquilo que é de Deus a Deus